Mesmo no centro da Maia, aqui muito perto da Câmara Municipal e ao lado do Fórum, situa-se o New Café Gin Club. Hoje uma noite diferente, pois é uma noite solidária para todas as vítimas de violência doméstica. E nós, Fórum TV, tivemos testemunhado. Fico comigo e fico com a Cristina. Eu costumo dizer que a intenção é sempre boa, não é? Estamos de coração cheio, fazemos a nossa parte, não é? Acabamos também por mostrar um bocadinho que é possível ter numa casa da noite, ser um espaço tranquilo e que não está tão associado à violência como as pessoas pensam. Queríamos desmistificar um bocadinho essa ideia. Queríamos também ajudar, abraço ao ar, num tema que hoje em dia eu acho que cada vez mais se fala, infelizmente, que é a violência doméstica. Tentar mostrar um bocadinho que é possível, há ajuda. Porque a vida tem muita cor, não é? Muita cor. Somos uma casa de reencontros, é assim que eu costumo dizer. Temos muitas histórias de reencontros, velhos amigos que se encontram. O cliente, quando entra, entra desconhecido e sai como da família. E é isso que nós queremos. A partir do momento que o cliente nos visita, nós acreditamos que passa a pertencer à família e ao café. E não foi fácil, estamos na Maia, não é? A Maia não tem historial de noite, digamos assim. Mas tem uma casa com muita qualidade. E eu convido qualquer pessoa a poder vir visitar e comprovar por si mesma. Bem, nós somos o Móssia Estação Fins Lucrativos. Que teve o início da sua atividade em 2014. E trabalhamos duas grandes vertentes. A vertente da violência doméstica, a DVD. Acompanhamos vítimas de violência, quer homens, mulheres e crianças também. Ou seja, não fazemos distinção nem discriminação. Temos serviço de 24 horas. Neste momento não somos financiados. Subsistimos com a colaboração, basicamente, de voluntários. Voluntários estes que já deram mostras das suas mais-valias neste mesmo mercado. Ou seja, são técnicas que já trabalham há muitos anos com estes mesmos tipos de públicos. E achamos que fazia sentido dar um apoio diferente a estas mesmas vítimas. E, por outro lado, temos uma vertente educacional. Em que trabalhamos, sobretudo, a prevenção. Porque acreditamos que todo o tipo de fenómenos que existem começam nas nossas crianças. E que é com elas que temos que trabalhar desde ter as idades. E a questão da violência doméstica, que tanto se fala e que tantas televisões falam hoje em dia. E que cada vez mais vem a público, mas que é um fenómeno que não teima em descer. A nível de estatística, estamos cada vez mais à frente. Ou seja, não conseguimos extinguir este tipo de fenómenos. E nós acreditamos piamente que todos os nossos esforços devem ser canalizados para os mais novos. E quando falamos nos mais novos, falamos nas terras e idades. Falamos na pré-escola, falamos nas primárias, em que temos que ter uma abordagem diferente. E não só trabalhar muitas das vezes os jovens com a questão das cidadanias, que é importante, sem dúvida. Mas que são trabalhadas em crianças com 13, 14, 15, 16 anos. Ou seja, acreditamos que temos que trabalhar muito antes deles atingirem esse tipo de idades. Sim, nós temos um espaço físico no Porto, neste momento, perto da circunvaluação. Normalmente, o que nós fazemos, e as cinaizações chegam-nos através das forças policiais. Temos uma parceria quer com o NIAV, que é o Núcleo de Apoio a Vítimas de Violência Doméstica da GNR, quer com o GAIV, que é o gabinete que apoia especificamente a vítima de violência doméstica da PSP. Normalmente, as vítimas chegam encaminhadas ou por um gabinete ou por outro. Ou então, por outras vítimas que foram encaminhadas por nós. Entre aspas, gostaram do nosso trabalho, por assim dizer. E chegam-nos também por essa via, normalmente. A ideia foi de nós as duas. Eu já trabalho com violência doméstica desde 2011. Já trabalhávamos as questões da igualdade de género. A Carla sempre trabalhou mais nas questões da igualdade de género. E na altura, achamos que as associações que existiam não respondiam às necessidades que existiam todas no mercado. Entre aspas. Por exemplo, no Porto, existem pouquíssimas associações que apoiam vítimas de violência doméstica do sexo masculino. Muito bom. E, aliás, a Cristina é um exemplo de mulher que qualquer mulher devia de seguir. Porque as dificuldades que ela já teve e de crescer na vida e a luta que ela teve para ter isto, a esquece de salientar e é de dar os parabéns. E, acima de tudo, salientar este evento que ela teve hoje é muito bom. É sempre uma causa nobre este tipo de eventos? Sim, acho que sim. A vez até de fazer mais eventos como este, para as pessoas também ficarem mais elucidadas e saberem também o que é que se passa na sociedade, não é? Há muita coisa que está escondida. Apenas uma, não só de Natal, mas de sempre. Sejam felizes. Vivam a vida, porque ela é tão curta, tão curta, que seja no Natal, seja na Páscoa, na passagem de ano, no ano novo, seja quando for, sejam felizes e vivam a vida. Simples. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri